Oi estilosos, tudo belezinha? Vamos para o segundo tutorial inspirado pelo Natal. E essa make é um Cat Crazy bem usadinho. Eu usei uma sombra vinho para esfumar o meu côncavo. Para variar não está parecendo vinho, mas é assim, viu? Usei bastante glitter na pó branca. E achei que essa make ficou tipo essa cara do Natal, com bastante brilho do jeitinho que eu gosto. Mas para os que não gostem de tanto brilho, o terceiro vídeo será uma make bem discreta e iluminada. Com cores neutras e opadas. E vai para a semana que vem. Espero que vocês gostem e vem comigo para ver como eu fiz. Vou começar colando o pedaço de fita do micropore, em direção à sobrancelha. Meu xodózinho, meu companheiro, de quase todas as maquiagens, né? Agora eu vou vim com essa sombra, o pincel para esfumar. E essa sombra, ela é uma sombra vinho e tem uns brilhozinhos bem bonitos. A lista dos produtos estão se está lá no bolo. Vou esfumar lá no côncavo e em direção à sobrancelha também. Quase linda aqui. Agora eu vou vim com essa sombra em preto, meu taca. Vou depositar o excesso dela ali no meu canto externo. E vou esfumando ela ali, fazendo a linha do meu côncavo com ela. Com a mão bem levinha, para a gente não marcar muito. A gente vai marcando devagarzinho. Ó, vou pegar mais, vou depositar o excesso no canto externo. E vou levando para o meio da pálpebra ali, ó. Agora eu vou vim com essa sombra. Essa sombra é um rosa bem clarinho, peroladinho. Vou passar ali pela minha, gente, a minha sobrancelha. Vou vim com um pincelzinho com cerdas sintéticas, um cortivo, pode ser um zumbo também. E vou fazer o desenho. O desenho que eu fiz é como se fosse um delineado duplo. Fazer um puxadinho ali no cantinho externo. Mas vou fazer também o desenho que você desejar. Eu acho que combinou. Eu acho que ficou bem ousado, assim, acho que bonito. Agora eu vou vim com essa sombra, sombra dourada. Com esse pincelzinho com as cerdas mais fininhas. Vou depositando ele com batidinhas, tá? Não vou esfregar não, porque senão é um craquel. Ela fica muito fina. Então, eu vou depositar com batidinhas em todo o corretivo que a gente passou. Espeitando aquela linha ali. Vou vim com esse glitter dourado Maravilhoso. Novo usando fixador. É só de encostar na pele e prega aquela beleza. E vou depositar com batidinhas também em toda a minha própria móvel. O legal é fazer a pele depois. Porque como sempre cai glitter, né? Então, o legal é fazer depois, porque aí fica mais fácil pra você retirar. Vou vim agora com esse glitter dourado também. Ele é bem clarinho, bem discreto. Vou iluminar ali o meu cantinho inteiro. Agora eu vou vim com a delineadora em gel. E vou fechar esse desenho que a gente fez. Ó. Viu como ficou legal? A fita me auxilia muito na hora de fazer o delineado. Ó. Tirei a fita. Vou, com a vez de fazer todo o delineado. E depois que eu fizer o delineado, eu vou passar um pouco de sombra preta opaco em cima. Pra fazer esse delineado fixar mais. Agora eu vou vim com aquela sombra que a gente fez no côncavo, que é um vinho, né? Eu vou esfumar ela aqui no côncavo. Ó. Desculpa, gente. Gente, o meu sub-inferior. E eu vou esfumar um pouquinho mais grosso, porque eu quero que quando a gente fizer o degrado do preto, que dê pra vir. Vou vim com o lápis preto. Vou passar na linha da água. Tanto no superior, como no inferior. Agora eu vou vim com o pincelzinho mais de precisão, com a sombra preta. E vou esfumar, bem rente aos meus cílios. E vou passar também na linha da água, pra o lápis fixar mais também. Agora eu vou vim com o rímel. Vou passar uma camada antes. Vou colar o cílio postiço, e vou vim com mais camada, porque é pra mesclar o natural com o postiço, pra não ver diferença. E é isso, amores. O resultado é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não assiste, compartilhar, comentar. Dá um like pra mim. A lista dos produtos vão estar lá no blog. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Muito obrigada por assistir. Continua acompanhando as redes da página do Facebook e no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.